5 de maio de 2024, nós estamos aqui no condomínio Marino e aqui é uma iniciativa do pessoal do Marino, do grupo Avança PDD, não é isso? E do Marino Solidariedade, em solidariedade ao povo gaúcho que está passando esse momento muito difícil. Nós já fizemos aqui uns 10 vídeos hoje, são muitas doações e nada melhor do que a gente pegar aqui mais um vizinho gaúcho que tem aqui. Tem o Jorge Gaúcho, que foi quem incentivou a campanha, que está fazendo um movimento frente à Igreja da Glória, quem quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar por gentileza. E aqui nós vamos pegar um depoimento de um querido vizinho gaúcho, farmacêutico, onde eu conversei com ele sobre essa tragédia e o Hélio, o doutor Hélio, naturalmente vai falar aqui do que o povo, alguma coisa do que o povo gaúcho está passando e naturalmente agradecer aqui ao povo cearense, em especial do Porto das Dunas. Eu queria agradecer em nome do povo gaúcho por essa tragédia que está acontecendo lá no nosso estado e agradecer de coração por eles, por todo esse esforço que o pessoal aqui se empenhou em fazer um pouco do que a gente podia pra colaborar com o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Qual é a sua cidade lá? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre mesmo, né? E qual é a cidade que está passando, a cidade mais atingida, que está passando mais dificuldade? Porto Alegre. O Jorge é um dos, assim, oriundos da cidade, das mais atingidas, de Estrela, né? Cidade de Estrela. Estrela, fica mais ou menos aqui. Estrela, fica mais lajeado, vale do Taquari, assim, foi realmente arrasado pela enchente do Rio Taquari, então vai ter que ser toda reerguida, mas isso com o tempo, porque a recém, a água começou a baixar muito lentamente, então isso ainda vai levar bastante tempo pra que o pessoal possa trabalhar no sentido de recuperar, né? Um pouco daquilo que tinha. Ok. Pessoal, eu quero parabenizar todos ali, todos vocês aqui do Marino, do Avança PDD e Itabosa, nada melhor, Marta, Moraes, Sandra, Tina, nada melhor do que a gente fechar aqui a nossa informação aqui com o depoimento de um autêntico gaúcho. Helios, que Deus abençoe ao povo gaúcho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu.